Você ri. E é a primeira vez que visto uma camisa de peito duro. Olá, vocês chegaram na hora. Puxa, você está linda. Ainda bem que eu convidei para este show. Olá, Jack. Olá. Há 10 mil dólares na bilheteria. Nada mal para uma noite, hein? Ei, isso é muito dinheiro. Nada. Faremos isso muitas noites. Dê uma olhada no tamanho dele. Espero que esteja bem preso. Claro que está. Dele não arrisco mais chance. Ah, esse é o pessoal da empresa. Entre, rapaz. A senhorita Derro, o senhor Driscoll. O senhor Driscoll foi quem salvou do macaco, não foi? Sim, estava sozinho também. Todos os marinheiros tinham sido mortos. Sozinho, hein? Como conseguiu vencer o bebê? O senhor Denham liquidou. O resto da turma fugiu como coelho assustado. Só o senhor Denham teve coragem de ficar lá e jogar a bomba. Então você, o herói. Vamos, contem a história. Um momento, um momento, um momento, rapaz. Nós só temos uma heroína. Se não fosse por ela, nunca chegaríamos perto dele. Ele a seguiu de volta até a vila. A bela e a fera, que tal? Isso mesmo. Explorem esse ângulo. A bela e a fera. Kong podia ficar a salvo onde estava, mas não pode ficar longe da bela. Essa é a história, rapaz. Não, muito bom. É que tal umas fotos, hein? Um momento, quero que vão ao palco e batam suas chapas lá na frente do público. Eu vou lá agora fazer uma apresentação do Kong de Anderro e de Jack Derrick. Quando eu chamar, podem ir lá bater a chapa, certo? Certo. Atenção, hein? Quando eu chamá-la... Não, não, não tenha medo. Tiramos um pouco do impulso dele desde a última vez. Senhoras e senhores, eu estou aqui hoje para contar-lhes uma história muito estranha. Uma história tão estranha que ninguém acreditará. Mas, senhoras e senhores, ver é acreditar. E nós, meus sócios e eu, trouxemos aqui a prova viva da nossa aventura. A aventura onde doze companheiros encontraram morte horrível. E agora, senhoras e senhores, antes que eu lhes fale ainda mais, vou mostrar-lhes a mais grandiosa coisa que seus olhos jamais viram. Ele era um rei e um deus no mundo que conhecia. Mas agora veio para a civilização como um cativo. Um show para satisfazer sua curiosidade. Senhoras e senhores, vejam Kong. A oitava maravilha do mundo. E agora, quero apresentar a senhorita Anne Darrow. A garota mais corajosa que já conheci. A garota mais corajosa que já conheci. Lá está a fera e aqui a Bela. Ela viveu uma experiência que nenhuma outra mulher poderia sonhar. Foi salva das próprias garras de Kong pelo futuro marido. Quero apresentar-lhes um rapaz muito corajoso. Senhor John Driscoll. E agora, antes de contar-lhes toda a história de nossa viagem, vou pedir aos senhores cavaleiros da impressa que se aproximem para que o público possa ter o privilégio de vê-los bater as primeiras fotografias de Kong e seus captores. Avante, rapaz. Primeiro a Bela sozinha. Em frente ao estrado. Não se alarme, senhoras e senhores. As correntes são feitas de aço-cromo. Não tenha medo, Anne. Tirem dos dois rapazes. Eles vão se casar amanhã. Põe-lhe o braço em volta, Driscoll. Um momento, um momento. Ele pensa que encontre a cara, moça. Ele que pense. Queremos bater as chapas. Um momento, 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 um momento